Olha o meu pé de Boticava no vaso. Já é a décima vez que dá fruto. Olha como está bonito. Olha as frutas. Décima vez que dá fruto. Olha que bonito. Olha que beleza. No vaso. Isso aqui é a minha horta. Olha, tem um pé de limão também. Também no vaso. Olha com limãozinho. Olha que beleza. Só não está mais carregado porque aqui venta muito. Então quando está com flores derruba muito. Cai muita flor. Mas olha como está bonito. Olha o pé de jabuticaba. Que beleza. Olha o limão. Já deu várias vezes também. Essa é a minha horta. Tudo no vaso. Aqui é um pouco de grama. Que os cachorros adoram comer essa grama. Então tem aqui para eles. Isso aqui é o pé de hortelã. O pé de hortelã deu uma secadinha. Mas ele brota tudo de novo. Aqui são cheiros. Pé de alecrim. Babosa. Mais uma muda de jabuticaba. Isso aqui. Eu adoro essas plantinhas. Olha como estão. Limão. Olha o pé de jabuticaba. Olha os frutos. Já estão amadurecendo. É isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui o morcego nem está comendo já. Muito bonito. Só que os morcegos. Eles atacam. Eles chupam tudo de jabuticaba. Aqui é uma que deu. Vou chupar essa noite. Eles vêm à noite e chupam tudo de jabuticaba. Se a gente não apanhar. Quando está assim. Eles estragam tudo. Olha uma outra. De torno. Olha os morceguinhos que vêm à noite. E eu não sei como. Se vocês tiverem uma ideia de como fazer. para evitar que os morcegos venham. Dá uma dica para nós aí. Escreve nos comentários aí. Como a gente faz para evitar que os morcegos venham. Comer os frutos. Tá bom? Um abraço. Tamo junto pessoal. Tchau. Tchau.